Nessa vídeo-aula nós vamos falar sobre tecido epitelial. Deixa que o tio Quequê te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do tio Quequê. Hoje a gente vai falar sobre tecido epitelial, galera. A gente já teve uma aula sobre introdução à histologia. Lá eu vi os conceitos básicos de histologia. Hoje é a nossa aula de tecido epitelial. Eu recomendo que você anote essa aula, bata print, porque principalmente pra quem vai fazer provas específicas de vestibulares bem concorridos ou prova na escola, é importante você fazer a anotação e logo correr no site bioexplica.com.br pra fazer exercício. A gente vai ter também aula de especialização da membrana, porque se eu colocasse nessa aula ia ficar muito superficial. A gente vai ter aula também sobre pele humana. Eu vou falar tudo sobre a pele e como pode cair no Enem. Tudo bem? Bora começar a aula? Então a gente vai falar sobre tecido epitelial. Galera, não se assuste, porque eu não quero ser superficial. Eu não quero ter o peso na consciência de cair uma coisa na prova. Poxa, o Kennedy não viu. E pode acontecer, a gente tá sujeito a isso. Por isso que eu quero que você anote e faça exercício. Conhecimento nunca é demais, tá? Então não adianta eu ser superficial aqui. Então dá uma olhada pra cá. Tecido epitelial. Tecido epitelial, quando cai em prova, a gente diz que as células são justapostas e a gente diz que tem pouca matriz extracelular. É uma das principais características do tecido epitelial, tá galera? Células justapostas e pouca matriz extracelular. Primeiro, o Kennedy já não tá entendendo esses conceitos aí. Células justapostas quer dizer células unidas, galera. E matriz extracelular, você que já viu a aula de introdução, eu expliquei a matriz extracelular. Tudo, falei tudo sobre matriz, o que é importante pra prova. É a substância que fica ao redor da célula. Pensa comigo. Se as células... Justapostas quer dizer unidas, tá? Se as células do tecido epitelial, elas são unidas, não tem espaço. Lembra de, sei lá, tecido epitelial, epiderme. É bem unida, não tem espaço. Logo, não vai ter espaço pra ter essa substância ao redor da célula. Então a gente diz que tem células justapostas unidas e pouca substância entre as células, que é matriz extracelular em prova ou substância intercelular. Tudo bem? Outra coisinha, galera. A gente diz que o tecido epitelial... Imagina a nossa epiderme, que é a primeira camada da nossa pele, tá? Imagina a nossa epiderme. Ele, galera, ele tá apoiado, ou seja, ele está em cima em uma lâmina que a gente chama de lâmina basal. Caiu em prova aqui, né, gente? O que é lâmina basal? Já vim em prova. O professor vai cobrar. É uma lâmina onde o tecido epitelial está apoiado. Então tem aqui a lâmina basal, o tecido epitelial está em cima. Só que olha que interessante. Essa lâmina basal, ela não tem células. Como ela não tem células, ela é chamada de acelular. A na biologia quer dizer o quê? Não. Tem o quê? Que é a energia formada de quê? Principalmente proteínas, tá, galera? Proteínas. Principalmente um colágeno, que a gente chama de colágeno tipo 4. Beleza? Outra coisa, característica também importante do tecido epitelial. Ele não possui vasos sanguíneos. Então em prova vai dizer que ele é avascular. Avascular, a na biologia... Vascular é vaso. A na biologia é sem. Então é sem vaso sanguíneo. Ah, Kennedy, eu entendi. É por isso que algumas vezes eu já me ralei, eu já sem querer me furei e não saiu sangue. Sabe por que não saiu sangue? Porque você atingiu a primeira camada da sua pele. Eu acho que você já ouviu falar que a pele é um órgão, né, galera? Por que a pele é um órgão? Pensa comigo, o que é um órgão? O órgão é um conjunto de tecidos. E a pele é o maior órgão do corpo humano. Por que ele é o maior órgão? Porque ele é formado por mais de um tecido. A pele, ela é formada por dois tecidos. Toda vez que você começa a se furar... Não faça isso, tá? Por favor. Mas toda vez que você... Quem é que fica se furando? Mas toda vez que você já se furou e não saiu sangue, porque você atingiu o tecido epitelial. E o tecido epitelial é o quê? Sem vasos sanguíneos. É avascular. Imagina que eu tô aqui, ó, me furando, olha. Uhul, tô me furando aqui. Quando você se fura e sai sangue, é porque você passou o tecido epitelial. Passou, no caso, o epitelial, a lâmina basal, e atingiu bem aqui, ó, um vaso sanguíneo. Olha aqui, vaso sanguíneo. Só que quando você atinge um vaso sanguíneo, você passou da epiderme, passou do tecido epitelial, você atingiu uma camada chamada de dérme. Então, a pele, galera, pra quem não sabe, ela é formada por dois tecidos. Um tecido em cima é o epitelial, epiderme, e o tecido embaixo é a derme. Só que a derme é tecido conjuntivo. Então, são dois. Por isso que é considerado um órgão. E o tecido conjuntivo, ele tem vasos sanguíneos. É por isso que sangra, tá? Então, a gente diz, olha, olha que legal. Eu tenho tecido epitelial, eu tenho essa lâmina basal, e embaixo eu vou ter um tecido conjuntivo. A gente chama de em prova de adjacente ou subjacente, sub, porque ele está embaixo, tá? Beleza? E é esse tecido que vai ter vaso sanguíneo. Agora, Kennedy, eu já vi uma vez em prova o professor cobrar, por isso que eu tô lembrando aqui tudo que pode ficar em prova, que embaixo de todo o tecido epitelial, obrigatoriamente tem um tecido conjuntivo. E o professor perguntou, por quê? Então, se eu colocar em prova, embaixo de todo o tecido epitelial, tem um tecido conjuntivo. Por quê? Bora responder, então. Pega papel, pega caneta, e anota o que eu vou colocar aí. Sabe por quê? Porque, galera, é o... Coloca aí. É o tecido conjuntivo que fornece nutrientes e oxigênio oxigênio para o tecido epitelial. De novo, é o tecido conjuntivo que fornece nutrientes e oxigênio para o tecido epitelial. E como é que esses nutrientes, no caso o oxigênio, consegue sair do tecido conjuntivo, que tá aqui, olha, os vasos sanguíneos, pra chegar até o epitelial? Você vai dizer, por difusão. Então, leva nutrientes, oxigênio, por difusão. Então, é através da difusão. E a mesma coisa, tá, galera? Leva oxigênio, pode devolver gás carbônico pro sangue. Então, tudo isso vai ser difusão. É por isso que tá escrito aqui, olha, o tecido epitelial, já vi isso em prova, é apoiado em uma lâmina basal, que é essa lâmina aqui, acelular, que separa o epitélio, tecido epitelial, no caso aqui, exemplo, epiderme, do tecido conjuntivo adjacente ou subjacente, porque está embaixo, tá, galera? Tudo bem? Então, eu tenho tecido epitelial, eu tenho a lâmina basal, que é acelular, e embaixo, eu tenho o tecido conjuntivo. Agora, olha que interessante. Tem algumas provas que cobram o termo membrana basal. E tem muita gente que pensa que lâmina basal é sinônimo de membrana basal. Não. Cuidado com isso em prova. Se alguém falar que lâmina basal é sinônimo de membrana basal, levanta a mão. Não. Você vai explicar isso aqui, olha. A lâmina basal, galera, ela é formada principalmente por proteínas do tipo colágeno tipo 4. Enquanto que a lâmina reticular, não sei se você percebeu, a lâmina reticular, ela já faz parte do tecido conjuntivo. Ela está abaixo da lâmina basal, mas a função principalmente dela, sabe qual é? É ancoragem. É uma das principais funções, não quer dizer que é a única função. Ancorar quer dizer, sabe o quê? Prender. Prender. É para o tecido, ele ficar bem unidinho. Então é por isso que eu consigo puxar aqui, olha, olha, puxar e não sai, tá saindo várias celas. Mas não tá saindo com tanta facilidade, porque eu consigo prender enquanto âncora. A âncora do navio, eu não jogo a âncora e faz o navio ficar parado, preso. E por isso que a gente chama de, principalmente na sua pele, proteínas de ancoragem. Aqui são proteínas reticulares, chamada colágeno, principalmente do tipo 3. É a lâmina reticular. Galera, é a união da lâmina basal com a lâmina reticular que eu formo a membrana basal. Beleza? Outra coisinha, seria importante esse esquema, tá muito lindo. O tecido conjuntivo, também em prova, ele pode ser chamado de lâmina própria. Lâmina própria. Aqui eu tenho algumas células, tá? Células do tecido conjuntivo, algumas proteínas, mostrando. E olha que interessante, vaso sanguíneo, a gente vai estudar ele. O sangue, a gente vai considerar que é um tecido, porque é formado por várias células, faz parte do tecido conjuntivo. Agora, cuidado, olha que pode cair em prova. O revestimento do vaso sanguíneo, são células que revestem o vaso sanguíneo, não é tecido conjuntivo. O revestimento do vaso sanguíneo, e também do vaso linfático, é tecido epitelial. Kennedy, eu pensava que o tecido epitelial só revestia a parte externa do meu corpo. Errado, galera. O nosso tecido epitelial reveste a parte externa, e reveste partes internas também do nosso corpo. Tanto é que o tecido epitelial reveste os vasos sanguíneos. E tem um nome para essas células. Elas são chamadas de endotélio. Caiu em prova. Fala comigo, endotélio. O que é um endotélio? É o revestimento dos vasos sanguíneos. E é tecido o quê? Epitelial. O vaso sanguíneo é conjuntivo, e o endotélio é epitelial. Saindo da frente por aquele velho print maroto. Uma coisa interessante também para você anotar, é que o tecido epitelial é o único tecido que a gente vai estudar, que é formado pelos três folhetos embrionários. Galera, na aula de introdução à histologia, eu relembrei o que são esses folhetos embrionários. Ectoderma, mesoderma, endoderma, que surgem lá na gástula, e futuramente eles vão formar tecidos. Então o tecido epitelial é o único tecido que é formado pelos três, galera. E olha que interessante, olha esse quadro aqui para você bater um print. O ectoderma vai formar futuramente no tecido epitelial, epiderme, epitélio do nariz, boca, ânus. O mesoderma irá formar futuramente o endotélio, que é dos valos sanguíneos, como eu te falei, não reveste apenas externamente. E o endoderma, revestimento do tubo digestório, exceto boca e ânus, tá? E toda a nossa árvore, que a gente chama de árvore respiratória. Então isso aqui são os folhetos embrionários e as estruturas do tecido epitelial que eles irão formar. Galera, a gente pode dividir o tecido epitelial didaticamente em dois tipos. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Kennedy, para que serve o tecido epitelial de revestimento? Basicamente, galera, para revestir, proteger e absorver a substância. Eu não entendi muito bem como assim absorver. Se você for parar para pensar, dentro do nosso intestino, eu tenho células lá que revestem internamente o nosso intestino. Concorda comigo? Para revestir, para proteger, mas também elas absorvem substâncias. Estou fazendo lá a digestão e eu estou absorvendo substâncias. Beleza? Eu tenho células também do tecido epitelial glandular. Se o nome é glandular, formado por glândulas, que a função delas é o quê? Secretar. Galera, se você for pegar a maioria das provas, elas dividem em revestimento e glandular. Mas se você for pegar o livro do Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, ele fala que essa classificação é arbitrária. Como assim? Não tem sentido. Sabe por quê? Existem células de revestimento que podem secretar. Me dá um exemplo, Kennedy. Todas as células de revestimento do nosso estômago. As células de revestimento internas do nosso estômago podem secretar, podem liberar a substância. Então, galera, o que eu quero abrir a tua mente, se cair em prova, começar, meu Deus, agora o que eu vou marcar? Calma. Se cair na tua prova dizendo que existe de revestimento e o glandular, que 99% das vezes vai cair isso, você é de boa, você vai seguir o que eu vou mostrar na aula agora. Agora, se por acaso o autor lá estudou um pouquinho mais, ele pegou o livro lá como fonte do Junqueira e Carneiro e quis dizer que essa classificação é arbitrária, você já abriu sua mente, já sabe o que dizer. Por quê? Porque existem, sim, células de revestimento que podem secretar. Exemplo, células do nosso estômago. Todas elas são de revestimento e podem secretar. Vem pra cá, galera. Já começa batendo um print aqui desse quadro, tá? Se quiser anotar, tudo bem. E hoje eu vou começar com o epitélio de revestimento. Depois a gente vai ver o glandular. Basicamente, na maioria das provas, serve pra quê? Revestir, proteger e absorver. Existe exceção? Existe. Lá do nosso estômago, até da traqueia também, mas do nosso estômago que pode secretar. Beleza? A gente também, galera, pode classificar o de revestimento em número de camadas. Então, posso ter aqui uma camada, duas camadas, três camadas. Número de camadas ou formato ou a forma das células. Que a gente vai ver achatada, em forma de cubo e assim por diante, tá? Bora começar a estudar número de camadas. Se você encontrar em prova, e muitas vezes cai em desenho, encontrar em prova só uma camada, ele vai ser considerado simples. Então, epitélio de revestimento, simples. Galera, se você encontrar mais de uma camada, é considerado composto? Não. É considerado estratificado. Fala comigo, qual é o nome? Estratificado. Uma camada, simples. Duas camadas, estratificado. Bora tentar complicar um pouquinho mais, porque as provas objetivas, ele lá na argumentação, lá no texto, ele pode tentar complicar. As células, galera, simples, todas as células, no caso aqui, uma camada, todas as células, olha aqui, elas estão em contato com a lâmina basal. Já te ensinei o que é lâmina basal. É o que fica aqui embaixo do tecido epitelial, tá? Todas. Claro, Kennedy, tem uma camada, claro que todas as células vão estar em contato com a lâmina basal. Beleza? Se você for perceber no estratificado, não são todas as células que estão em contato com a lâmina basal. A primeira camada está em contato com a lâmina basal, mas a segunda camada não está em contato com a lâmina basal. Por que você está falando esse negócio de contato com a lâmina basal? Sabe por quê, galera? Olha como ele pode te confundir. Existe um tecido, olha aqui, fica de olho nesse cara, que é chamado de pseudostratificado. Se o termo é pseudo, responde do outro lado aí. Pseudo quer dizer o quê? Falso, aquele pseudo amigo, pseudo amiga, quer dizer falso, galera. São células que, são tecidos aqui, epitelios, que parecem ser estratificados, ou seja, várias camadas, mas eles não são. Se você for dar uma olhada aqui, olha, eu tenho uma célula aqui, lâmina basal. Eu tenho outra célula aqui, lâmina basal. Eu tenho outra célula, lâmina. Todas as células estão encostando na lâmina basal. Então, na verdade, ele é simples, galera. É simples. Ou pseudostratificado, tá? Kennedy, como é que eu vou diferenciar um extratificado para um pseudostratificado? Sabe por quê? Basicamente, no extratificado, todas as células aqui, olha, elas têm núcleos com a mesma altura. E aqui no pseudostratificado, não. Os núcleos estão em alturas diferentes. Outra coisa que você vai diferenciar os dois é que no extratificado, só a primeira camada está em contato com a lâmina basal. Enquanto que no pseudostratificado, ele não é extratificado, ele é simples. Todas as células estão em contato com a lâmina basal. Olha, contato com a lâmina basal. Grande exemplo são as células da nossa traqueia, tá, galera? Uma camada, se é uma camada, é simples, com núcleos com alturas diferentes. E todas as células estão em contato com a lâmina basal. Tudo bem? Bora ver agora quanto é a forma das células. Muito fácil, galera. Se elas forem todas achatadas, a gente chama de pavimentoso. Ah, Kennedy, o pavimento da minha casa. Pensa no pavimento da tua casa. Sei lá, o pavimento da rua. Não é? Cheio de, sei lá, como é o nome? Lajota, né? Lajota, tudo achatado. Esses pavimentos, galera, eles são achatados. Por isso que a gente dá o nome de pavimentoso. Se tem a forma de um cubo, lembra de cubo de gelo? É chamado de cúbico. Se tem a forma de um prisma, olha, ou a forma de coluna, é uma coluna, ou é cilindro, forma de um cilindro, ele é chamado de prismático, colunar ou cilindro. Basicamente, eu tenho um pavimentoso, o achatado, o cúbico e o prismático. Mas, galera, também a gente tem um epitélio que é chamado de transição. Um grande exemplo de prova é a bexiga. Sabe por quê? A bexiga, ela pode mudar o formato dela. Então, a gente não considera nem pavimentoso, nem... Ou seja, ele é considerado de transição. Vou dar um exemplo. Quando a nossa bexiga, ela está relaxada, ou seja, ela está vazia, não tem urina nela, ela tem mais esse aspecto aqui, olha. Um pouco colunar, um pouco arredondado aqui na superfície. Então, é bastante arredondado na superfície. E quando ela está distendida, ela está cheia, ela está cheia, ela começa a achatar. Então, as células da superfície começam a ficar achatadas. Então, pode até mudar a quantidade de células aqui. Então, eu posso dizer que a bexiga, eu não posso dar uma classificação para ela. Eu posso dizer, na verdade, que ela depende. Ela é de transição. Tudo bem? Saindo da frente para o print. Agora, eu montei um super quadro aqui para vocês, de maneira organizada, para a gente estudar melhor o tecido epitelial de revestimento. Saindo da frente, então você vai ou parar esse vídeo para copiar isso aqui, ou vai parar esse vídeo para bater um print, tá? Já saí da frente. O que a gente vai estudar, basicamente, aqui, Kennedy? A gente vai ver o desenho, como a partir desse desenho a gente pode classificar, e também quais são as estruturas que eles vão revestir, e também as funções. Apesar que, lembra, galera, já falei, tecido epitelial de revestimento, basicamente, quais são as funções? Revestir, proteger e absorver. Mas eu vou mostrar também outras funções. Com toda a calminha do mundo, Kennedy, é uma coisa do outro mundo, não. Com toda a calma do mundo. Olha esse tecido, galera, tecido epitelial de revestimento. Lâmina basal, todas as células estão encostando na lâmina basal, e eu tenho apenas uma camada. Só tenho uma camada, ele é o quê? Simples. Como as células estão achatadas, é pavimentoso. Onde é que eu posso encontrar endotélio? Cuidado que esse termo cai em prova. O que é endotélio? Meu papel aqui é ensinar pra você, relembrar. Endotélio, galera, são as células que revestem os nossos vasos sanguíneos, e também vasos linfáticos. Cuidado. O nosso sangue em si, ele é tecido conjuntivo. A gente vai ter uma aula pra falar sobre ele. Mas o epitélio que reveste o vaso sanguíneo, e o vaso linfático, é tecido epitelial. Ele é chamado de endotélio. O nosso pulmão também, ele é revestido por quem? Por tecido epitelial, simples, pavimentoso. Galera, a gente tem também algumas camadas, que a gente chama de camadas serosas, que revestem alguns órgãos. Vou dar um exemplo. O nosso pulmão, ele tem duas camadas, que a gente chama de pleura. A pleura também é simples, pavimentoso. O nosso abdômen, todos os órgãos estão relacionados ao sistema digestivo, eles estão revestidos também, como se fosse uma camada, uma pelezinha, que é chamada de peritônio. E o nosso coração também, o nosso coração tem aquela pele lá, que vai revestir ele, que é o pericárdio. Só, se você quiser anotar aí do outro lado, com toda a calma do mundo, a pleura, o peritônio, e o pericárdio, são camadas serosas, que podem ser chamadas de mesotélio. Então, existe o endotélio, e existe o mesotélio, tá, galera? M-E-S-O-télio. Beleza? Pleura, peritônio e pericárdio podem ser chamadas de mesotélio. Bora continuar? Kennedy, qual é a vantagem? É isso que o Enem, ele poderia te perguntar em prova. Qual é a vantagem de eu ser pavimentoso e ser simples? Sabe por quê? Porque isso facilita trocas de substâncias. Então, anota aí, galera. Facilita trocas de substâncias. Então, vaso sanguíneo, ele tem que trocar substâncias, oxigênio, nutrientes. O nosso pulmão tem que fazer trocas gasosas. E aqui também, pensa comigo, eu não posso ter uma camada que reveste os órgãos, mas essa camada, ela não trocar substâncias. Ela impedir, quem sabe, entrar um oxigênio, um nutriente. Então, é pra facilitar, claro, é proteção, é revestimento, mas facilita a troca de substâncias. Tudo bem? Galerinha, eu tenho aqui, olha, caiu em prova essa estrutura e só tem uma camada de células, você vai dizer que é simples, cúbico, tem a forma de cubo aqui. Principalmente, é revestimento de estruturas que tem que ter a forma, vamos dizer assim, de tubo, de tubo, tubo, tubulos renais, e os ovários, e os ovários, apesar que em si os ovários não tem forma de tubo, mas são estruturas, vamos dizer assim, um pouco menores e globulares, tá? Beleza? Olha essa estrutura aqui, todas as células que estão encostando na lâmina basal, ou membrana basal aqui, é simples, e ele tem a estrutura de um prisma, ou cilindro, ou coluna, prismático, colunar, ou cilíndrico, tá galera? A gente pode encontrar no nosso estômago e no nosso intestino. A gente tem algumas células ciliadas aqui, principalmente no intestino, são células chamadas de caliciformes, onde aqui, tá relacionada a revestimento, tá relacionada a proteção? Sim, mas tem outras funções, já falei pra vocês, secreção, revestimento pode fazer secreção, e galera, olha que interessante, a célula ser alongada dessa forma, forma de prisma, coluna, cilíndrico, facilita a superfície de contato para melhorar a absorção, principalmente no estômago e intestino, também pra ajuda na lubrificação, então anota com calma, qual é a função de uma célula ser prismática, o colunar, além de revestir, proteger, ajuda na absorção, ajuda na secreção de substâncias, ajuda na lubrificação, então olha, olha a vantagem, então não é só decoreba, a gente tem que entender, tá? Galera, eu tenho várias camadas aqui, olha, várias camadas e as células estão achatadas, várias camadas, não é mais simples, é estratificado, estratificado, achatado é o que? Pavimentoso, a gente vai encontrar na nossa boca, no nosso esôfago, na nossa epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele e na vagina, Kennedy, qual é a vantagem, primeiro, de eu ter várias células aqui, uma em cima da outra, sabe qual é a vantagem, galera? É que você vai poder renovar essas células a todo momento, então na nossa epiderme, a gente tá sofrendo agressões, só o fato de eu me arranhar, eu tô perdendo células, então a vantagem de eu ser estratificado, é porque eu tenho que renovar a todo momento, no meu esôfago, na minha boca, eu tô colocando substâncias às vezes quentes, que vão tirar, matar várias células, então elas precisam ser renovadas, vai passar pelo esôfago, a vagina, devido à fricção também, e também tem outra função, revestimento, é por causa da renovação, mas eu tenho uma camada grande disso aqui, isso protege contra desidratação, anota aí, contra a perda excessiva de água, então principalmente na nossa epiderme, eu não vou perder tanta água por ser estratificado, tá? Outra coisa, Kennedy, eu não entendi a diferença desses dois aqui, porque aqui em cima é estratificado pavimentoso, e aqui embaixo é estratificado prismático, porém, olha essa figura aqui, Kennedy, as células são achatadas aqui embaixo, mas elas só são prismáticas aqui em cima, ou colunares, sabe por que galera? No tecido estratificado, anota aí, se quiser anotar, tecido epitelial de revestimento estratificado, a gente classifica ele pela camada superficial, então não importa o que está embaixo, importa o que está na camada superficial, então se na superfície aqui, olha, estratificado, eu tenho aqui as células achatadas, é pavimentoso, se na superfície aqui eu tenho as células colunares, cilíndricas ou prismáticas, ele é prismático, onde eu posso encontrar conjuntiva do nosso olho e a nossa epiglote passivelmente no caso aqui é mais para revestimento. Pseudo estratificado eu já ensinei para vocês, é o que a gente pensa que é estratificado, mas não é, porque todas as células estão encostando aqui na nossa membrana lâmina basal, ou membrana basal, lâmina basal, então ele é simples, onde eu posso encontrar? Traqueia, brônquios, fossas nasais, são geralmente áreas que liberam uma grande quantidade de muco, tá galera? Intestino tem também, estômago tem, mas aqui na traqueia libera uma grande quantidade de muco, também a traqueia possui células caliciformes, que tem a forma de cálice, estão liberando muco pra caramba, secretando muco. E o epitélio de transição, já expliquei como funciona, é só para exemplificar aqui, principalmente o que cai mais em prova é a bexiga e parte também das vias urinárias, saindo da frente para você ter mais uma oportunidade de um print. Agora vamos falar sobre epitélio glandular, galera, ou tecido epitelial glandular. Cai em prova a glândula, você tem que lembrar logo de secreção, secretar. Olha pra cá, bora ver com calma. Então, olha, epitélio glandular, você tem que lembrar de secretar, e eu posso dividir aqui as secreções basicamente em três tipos, olha, secreção que a gente chama de mucosa, aquela secreção mais espessa e rica em muco, claro, mucosa rica em muco, carboidrato e proteína, mas carboidrato, tá? Grande exemplo é a traqueia, o que a gente conhece como que é liberado pela traqueia nas nossas vias respiratórias, o catarro, popularmente. Tem catarro que é mais espesso, tem catarro que é menos espesso, então é uma secreção mucosa. Existe a secreção também chamada de serosa, ela é mais fluida e rica em proteínas, tá? Grande exemplo, pâncreas. Pâncreas pode liberar secreções mais fluidas, mais serosas. E tem aquelas secreções que são consideradas mistas, então tem uma época que pode ser mais mucosa, tem uma época que pode ser mais serosa, tá? As glândulas parótidas das nossas glândulas salivares. Então tem uma hora que você pode ter mais fluido, mais serosa, uma hora que você pode ter mais mucosa e assim por diante. Eu coloquei como exemplo aqui, galera, uma célula padrão quando a gente fala de glândula, que é importante em prova, que são as células caliciformes que a gente pode encontrar nas traqueias, nos broncos e mostrando aqui como ela pode desenvolver a secreção dela. Engraçado, já caiu secreção no Enem, a gente tem uma aula pra falar sobre organela e o Enem só pediu a ordem de secreção. É muito simples, olha. Primeiro uma célula caliciforme, entenda aqui que é a lâmina basal, aqui eu tenho uma célula inteira aqui, o núcleo dela fica aqui, é o núcleo que fica mais pra parte basal. A gente tem bem aqui o que a gente chama de retículo endoplasmático. Existe o liso, existe o rugoso, tá? A gente sabe que o rugoso ele produz principalmente proteínas e o retículo liso principalmente lipídios. A gente já teve aula sobre organelas. Ele vai produzir essa substância e vai passar para o complexo de Golgi. Sergi, olha, complexo de Golgi vai armazenar, vai empacotar e vai secretar. Então o complexo de Golgi pode pegar substâncias tanto do retículo endoplasmático liso como do retículo endoplasmático rugoso. Tanto faz, tanto proteína como lipídio, tá? E ele libera a partir de vesículas de secreção que vão ser eliminadas. A gente tem algumas secreções que são proteicas, hormônios proteicos como a insulina, a gente tem substâncias que são lipídicas como das glândulas sebáceas, lipídio, posso dar um exemplo para vocês, hormônio, a testosterona, tem característica lipídio ou pode ser também mistura dos dois, carboidrato, pode ser proteína como das glândulas salivárias, tá? Então isso aqui é um grande exemplo de uma célula caliciforme. Agora vamos ver algumas classificações do epitélio glandular. Bem simples, dá uma olhada para cá, galera. Então, olha, a classificação conta o número de células. Eu posso dividir basicamente em dois, galera. Unicelular, quando tem uma única célula, e multicelular, ou pluricelular, quando tem várias células. A maioria das glândulas, elas são multicelulares, tá? Grande exemplo de prova de unicelular, uma glândula que só tem uma célula, são as células caliciformes, que eu já mostrei para vocês na traqueia, nos bronquios, tá? Então essa aqui é uma célula que a gente chama de caliciforme. Um grande exemplo aqui de multicelular, é a maioria, mas o grande exemplo são as glândulas salivares. Dei um exemplo aqui de uma glândula salivar chamada de submandibular. Aqui, olha, ela é formada por a glândula, ela é formada por várias células. Como tem várias células, ela é considerada multicelular. Agora, galera, bora começar a estudar quanto à origem das glândulas. A gente pode dividir basicamente as glândulas em exócrinas e endócrinas, tá, galera? Acho que você já escutou esse termo. Exo vem de fora, é a glândula que libera a secreção fora do sangue. Anota isso, tá? Enquanto que a glândula endócrina, endo, vem de dentro. É aquela glândula que libera a secreção dentro do sangue. Cuidado, galera, tem gente que confunde pensando que exócrina é fora do corpo, porque lembra de glândula lacrimal, lembra de glândula sebácea, de sebo, né, lipídio, lembra de glândula mamária, que é de exócrina, todas são foras do corpo. Não. Eu mostrei pra vocês que a própria traqueia, ela possui algumas glândulas que liberam muco, mas esse muco é o quê? Dentro do nosso corpo. Mas é dentro do sangue? Não. Então é exócrina. As glândulas endócrinas, existe o sistema endócrino, a gente tem uma aula de sistema endócrino, são aquelas que liberam dentro do sangue. E essa secreção, muitas vezes, ela é chamada de hormônio, tá, galera? Então os hormônios são secreções das glândulas endócrinas. Tudo bem? Bora começar a ver aqui que às vezes cai, como é que a glândula, ela surge, galera? Qual é a origem dela? Com toda a calminha do mundo, olha pra cá, então, a origem das glândulas. Galera, olha se isso aqui é interessante bater um print e eu anotar. A glândula, ela surge de uma proliferação de células do epitélio aqui, do epitélio de revestimento. Então, Kennedy, existe basicamente o epitélio de revestimento e o glândular. E a glândula vem do epitélio de revestimento? Sim. Então, a proliferação de epitélio de revestimento, então, olha, começa a divisão celular, mitose, 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 e essas células, elas começam a invadir aqui embaixo. Lembrando, galera, que eu tenho o epitélio, o tecido epitelial, a membrana basal e eu tenho o tecido conjuntivo. Então, ela começa a invadir o tecido conjuntivo que fica embaixo, tecido conjuntivo subjacente. Então, proliferação de células de epitélio de revestimento com invasão de tecido conjuntivo subjacente e depois que elas começam a invadir, elas começam a diferenciação. Pode virar a glândula exócrina ou pode virar a glândula endócrina. Eu vou mostrar para vocês que tem glândulas ainda que podem ter os dois papéis. são chamadas de glândulas mistas, tá, galera? Só que cuidado, com calma aqui, olha. A glândula é exócrina, então, libera a secreção fora do sangue. Exo vem de fora. Ela é mais ou menos assim, galera. Eu tenho aqui o epitélio, foi, 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 olha aqui, invadiu o tecido conjuntivo subjacente e começa a liberar, até mostrar para vocês, secreções aí fora, tá? Só que ela tem uma coisa que só ela tem. O que cai em prova, Kennedy, que só ela tem? O ducto de secreção, galera. Então, esse ducto aqui que é liberado, olha, que eu vou mostrar para vocês, onde ela libera, tem um que a gente chama de porção secretora aqui embaixo, que vai secretar as substâncias. Se for uma célula sebácea, é lipídio do nosso corpo, tá? Então, ela começa a secretar a partir de um ducto de secreção. Enquanto que a glândula endócrina, ela não possui ducto de secreção. Então, primeira coisa que vem na tua cabeça, Kennedy, a glândula exócrina, o que é que ela possui? Ducto de secreção. A glândula endócrina, possui ducto de secreção? Não. Sabe por que ela não possui ducto de secreção? Porque ela libera a secreção dela diretamente nos vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, tá? Dentro dos vasos. Olha a glândula endócrina, galera. Ela libera dentro do sangue. Eu posso dividir basicamente as glândulas endócrinas em dois tipos. O que a gente chama de vesicular e o que a gente chama de cordonal, tá? Não precisa nem tanto decorar isso, só saber que existe. A vesicular, que eu posso dar como exemplo a tireoide pra vocês, olha as células aqui. Existe uma porção secretora, só que elas ficam aqui ao redor dela, numa forma de vesícula, e liberam a secreção, primeiro numa região aqui central, tá? Concentra numa região para depois lançar essa secreção dentro de um vaso sanguíneo. Então, e grande exemplo é a tireoide. A gente chama isso de vesicular. Então ela fica na forma de vesícula, ela concentra a secreção para depois liberar dentro da corrente sanguínea. Agora tem a cordonal que posso dar exemplo. Para a tireoide. Enquanto que a tireoide é essa, a para a tireoide vai ser a outra. A hipófise, as adrenais, elas são desse tipo. Elas não. Elas ficam na forma como se fosse um cordão, galera, ao redor. Então elas não concentram a secreção, não. Elas vão liberando logo a secreção diretamente nos vasos sanguíneos. Então liberou diretamente no vaso sanguíneo, dentro do sangue, que pode ser hormônio aí, aí ela é chamada de glândula endócrina. Saindo da frente. Agora vem uma tabela aqui, com calma, galera, os tipos de glândulas. Então, saindo da frente, para você bater aquele velho print, olha, tipos de glândulas. Então, ela pode ser uma glândula exócrina, que é característica da glândula exócrina. Possui ductos, galera. Então vai cair em prova. Quem possui ductos é exócrina, quem não possui ductos é endócrina. Não esquece disso. Possui o ducto de secreção e libera uma secreção fora do sangue. Fora do sangue. Galera, essa secreção pode ser fora do corpo ou pode ser dentro de uma cavidade. Agora, dentro do sangue não vai ser. Me dá um exemplo de fora do corpo, Kennedy. Sudoríparas, pode ser as lacrimais, pode ser as glândulas mamárias, pode ser dentro de cavidade, como as glândulas salivares. Por exemplo, a gente não libera saliva fora do nosso corpo. Não. É dentro, mas não é dentro do nosso sangue, tá? Glândulas endócrinas, olha, se inductos de secreção e libera a secreção dentro do sangue. Essa secreção pode ser chamada de hormônio. Não é à toa que a gente tem uma aula sobre sistema endócrino por causa de hormônios, glândulas endócrinas, tá? Exemplo, tireoide, paratireoide, hipófise, tá? E existem também, galera, as glândulas mistas ou anfícrinas. Repete comigo. Anfícrino, anf na biologia, quer dizer dois, tá? É aquela que possui regiões endócrinas e exócrinas. Me dá um exemplo, Kennedy. Grande exemplo de vestibular é o pâncreas, galera. O pâncreas, ele pode ter uma atividade exócrina, fora do sangue, como? Liberando o suco pancreático. A gente estudou em sistema digestório. Ele também pode ter uma atividade endócrina, liberando insulina, glucagon, que são hormônios. E isso em aula de sistema endócrino, a gente estudou. Testículo e ovário também. Ovário pode liberar os ovócitos, que é fora do sangue. Testículo pode liberar os espermatozoides, que é fora do sangue. E o ovário e o testículo produzem hormônios. Ovário produz estrógeno, progesterona, testículo produz testosterona. Então, como eles têm atividade fora e dentro do sangue, eles são considerados glândulas exócrinas e endócrinas. Ou, em prova, mista ou anfícrina. Agora vamos ver a última parte, galera. Prometo pra vocês. A gente vai estudar agora a classificação, quanto a forma de secretar das glândulas. Dá uma olhada pra cá pro quadro, então bate um print. Bora começar estudando essa glândula aqui, olha, as células da glândula. Galera, quando a glândula aparecer em prova, é importante saber a imagem, ela tá liberando aqui a secreção, proteína, lipídio, e não tá acontecendo nada com a célula, ela tá intacta. A gente dá um nome pra ela, a gente chama ela de merócrina. Fala comigo, repete do outro lado, merócrina. É importante você saber etimologia na biologia, porque se você sabe, você entende muitas coisas. merócrina na biologia quer dizer puro, sabe por quê? As células não estão acontecendo nada com ela, então a célula continua pura. O que a gente quer dizer então que vai ter célula que não vai continuar pura? Sim, vou mostrar pra vocês. Então a merócrina, o que acontece com a célula? Nada, ela fica intacta, sem perda. Grande exemplo são as glândulas lacrimais, são glândulas onde liberam secreções, mas não acontece nada com a célula. O pâncreas também não acontece nada com as células do pâncreas. É merócrina, tá? Agora, existe sim glândulas onde a célula se perde, onde a célula morre, tá? É uma perda total, morte, holo na biologia quer dizer total, galera. Caiu o termo holo na biologia, total. Então existe glândulas que são chamadas de holócrinas. Fala comigo, holócrina, holócrina, é onde a célula inteira é perdida. E o que acontece aqui, né gente? Constantemente está se renovando por mitose, tá galera? Grande exemplo é a glândula sebácea. Então toda vez que você está eliminando o sebo do teu corpo, olha aqui, meu rosto aqui está muito oleoso, a célula sai junto. Como a célula é perdida totalmente, total é o que? Holô! E existe aquelas em que não acontece a pureza e não acontece a perda total, mas vamos dizer assim, é uma pequena mudança, uma mudança. O citoplasma, um pedaço do citoplasma, perda parcial do citoplasma e acaba liberando. Exemplo, a glândula mamária, tá? Ela é considerada apócrina. Etimologicamente, apôr na biologia, quer dizer mudança, mudança. No caso aqui, está acontecendo apenas uma mudança, que é o citoplasma que está sendo perdido. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e eu aguardo vocês na próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK explica. Tio KK explica.